Música 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 É de um bom dia É de um bom dia É de um bom dia Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém É de uma casa que morreu É de um bom dia Amém É de uma casa que morreu É de um bom dia Amém, amém 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 É uma casa de pom-pô É de pom-pô, gira É uma casa de pom-pô É de pom-pô, gira É uma casa de pom-pô É de pom-pô, gira É de pom-pô, gira É de pom-pô, gira É de pom-pô, gira